Oi, eu sou o Luiz do canal Árvore de Jade e no vídeo de hoje eu vou fazer uma pequena poda nessa planta aqui, nessa Jade, e eu vou falar algumas coisas que aconteceram com ela, né, no processo que eu fiz até chegar aqui. E antes do vídeo começar eu queria te pedir que se inscrevesse no canal se ainda não é inscrito, deixa um like, um comentário, o like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom, que as pessoas estão gostando e começa a divulgar mais o vídeo. Então vou te pedir que você deixa um like aí e é isso, vamos lá. O que que acontece aqui? Vocês estão vendo aí primeiramente que ela tá tombada, né, no vaso. Quando eu plantei ela aqui, ela tava bem retinha, mas o que que aconteceu? O peso das folhas, como ela foi crescendo e enchendo, quando eu plantei ela que ela não tinha folha nenhuma, só tinha poucos galhinhos aqui, eles eram pequenininhos, né, eram só brutos na verdade. E aí eles foram crescendo e foram tombando, eu não percebi que a planta tinha tombado. E aí quando eu fui ver, já era tarde demais, aí eu não quis mexer no vaso para tentar arrumar. porque eu ia mexer nas raízes e como ela tá pesada, ela ia acabar ficando mais bamba ainda. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer uma limpeza embaixo nos galhos para poder podar e aí a gente vê como é que ela vai ficar. Uma coisa interessante, vocês sempre me perguntam como é que faz para o galho ficar, para o tronco ficar grosso assim. Estão vendo que estão esses dois, essas duas marcas aqui, são cicatrizes de galhos que eram bem mais grossas, né, que eu cortei. A gente pode usar aquela técnica do galho de sacrifício que eu expliquei em algum vídeo aí, para trás aí. Você deixa um galho crescer, né, mais perto da base, ele vai engrossar aqui, vai ajudar a engrossar e depois você corta. Só que costuma ficar, dependendo do tamanho do galho, alguma cicatriz. Com o tempo isso aqui cicatriza, né, vocês podem ver que ela já tá bem, bem cicatrizada já. E com o tempo, à medida que a planta for crescer, isso aqui vai se fechar. Mas a gente tem que tomar cuidado para não ir muito longe, porque isso aqui pode deixar a planta mais feia, né. Olha só, ficam dois buracos ali na planta. No futuro isso vai fechar, mas é bom a gente tomar cuidado com isso. Então vamos lá, eu vou fazer uma limpeza cortando algumas folhas aqui, para limpar embaixo aqui. Eu vou dar uma limpada primeiro antes de cortar os galhos, porque às vezes só de limpar a gente já tem uma visão diferente na planta. Esse galhinho aqui, ó, ele cresceu, saíram dois gazos do mesmo ponto, e aqui saiu também dois, só que o outro tá pra dentro ali. E eu acho que eu vou tirar esse aqui que tá pra baixo, ele tá saindo meio pra fora aqui, e a base dele tá pra baixo. Eu vou tirar ele de uma vez, porque ele não vai fazer parte do projeto da planta. Eu vou, se o vídeo for ficar demorado, se eu não estiver falando nada que seja muito importante, eu vou adiantar, tá. Essa poda que eu faço assim, essa retirada das folhas mais baixas, é pra eu conseguir ver a estrutura, olha só. Eu consigo ver os galhos aqui agora, eu vou limpar os de trás também, que aí vocês vão entender. Mas é só uma coisa pra dar uma visualização melhor. Tem um galhinho. Vê se eu consigo mostrar ele aqui. Ele tá crescendo aqui dentro, ó. Atrás desse aqui. Eu vou tirar ele, porque ele não faz parte também. Com isso, a gente vai clarear um pouquinho a planta aqui, pra gente entender. Essa planta aqui, eu acabei, como ela tombou aqui, e ela tava enraizando ainda aqui, eu acabei deixando ela um pouco mais mais livre, e esqueci de trabalhar ela, e de eliminar alguns galhos. E aí, os galhos foram crescendo. Acabou que tinha galho que não era pra ficar, e que ficou. Bom, então, vamos lá. Tentar mostrar aqui de uma forma. Olha, aqui, o que aconteceu? A gente tem um galho do lado de cá, cresceu, né, sozinho, e do lado de cá, a gente teve três galhos no mesmo, quatro galhos no mesmo ponto. Então, eu confesso que aqui, ó, eu vou ter que eliminar, né, ou tentar fazer alguma coisa aqui. Confesso que eu não sei o que fazer nesse ponto aqui. Correto, talvez, seria deixar, por exemplo, se eu vou deixar dois aqui, eu deixar dois em todos. aqui é a mesma coisa, ó. Aqui tem um crescendo embaixo, dois em cima, e esse aqui tá fazendo essa curva aqui. Ficou um tanto estranho. É... Tá complicado isso aqui. Mas eu já sei, vamos lá. É... Esse aqui, esse aqui tá crescendo muito reto pra cima, eu vou eliminar ele na beiradinha aqui. Vou eliminar agora, contando, como eu sempre faço, cada galho aqui, eu vou contar uns dois ou três entre nós aqui. Né? Deixando essas beiradinhas aqui. Aqui em cima, a mesma coisa. Vou deixar bem baixinho mesmo. aqui, bem baixinho. Aqui eu vou ter que eliminar alguns galhos aqui. Eu tô pensando aqui... Vou fazer o seguinte. Eu não vou eliminar os galhos, eu vou deixar... cortar da mesma forma. Vou explicar uma coisa aqui. O que que eu tô pensando aqui? Eu tô pensando em, talvez, deixar esses galhinhos aqui brotarem, e depois eu faço uma poda aqui embaixo, ó, e transformo isso aqui numa mini arvorezinha, porque ela já vai ter vários galhos aqui em cima. E aí eu vou ficar com essa estrutura aqui, só com esses dois galhos aqui, e aí eu dou sequência aqui. Ela ficou bem esquisita. Aqui era pra ter brotado, e quando eu fiz a poda aqui, e não brotou, brotaram dois aqui, um aqui embaixo, eu não me toquei disso, por isso que a gente tem que acompanhar as brotações, pra ver o que que vai fazer parte, o que que não vai, porque às vezes a gente deixa um galho crescer, que não era pra crescer. Então, criou esse, esse, esse ovo aqui, essa parte aqui, essa parte redonda aqui, que tá bem esquisito. Depois eu posso vir aqui com uma, com estilete e cortar, tá? Mas, talvez eu faça isso. Eu corto esse galhinho aqui, pra fazer uma mini arvorezinha, vai ficar pequenininha aqui assim, bem pequenininha mesmo, e, mas eu vou esperar isso tudo brotar, ver como ela vai ficar. Por isso que eu não tirei, porque, se eu fosse deixar ela, ela assim, inteira, nessa estrutura, o ideal seria, eliminar alguns galhos desses aqui, e deixar talvez só dois, né, eliminar o resto. E daqui, eu, eu dar continuidade igual, pra ter força igual, pra todos os galhos. Quando a gente deixa mais galhos, em um galho só aqui, ó, por exemplo, se desse aqui saem cinco, e desse aqui saem dois, a medida que a planta começa a crescer, ela traz mais energia e nutrientes pra cá, então ela se desenvolve esse galho aqui, muito mais do que esse, e aí não dá certo, fica um pouco estranho. Então, eu vou pensar nessas duas hipóteses aí, vou deixar ela brotar, né, vou aguardar ela brotar, e, e dependendo como ela ficar, ou eu elimino, eu elimino esses galhos aqui, ou eu uso eles pra fazer uma mudinha, que aí eu não preciso eliminar, à medida que ele crescer, ele vai encher uma copinha aqui assim, pequenininha, e eu ponho pra enraizar. Beleza? No vídeo de hoje foi só isso, e aí, à medida que, quando eles começarem a brotar aqui, os galhos, e o broto chegar no tamanho mais ou menos assim, eu vou tirar ela do vaso aqui, e tentar trocar o substrato, pra poder consertar ela, colocar ela um pouco mais reta. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente tem o botão, valeu aí também, se você quiser ajudar o canal de alguma forma, você pode clicar aí. Beleza?